Será que vale a pena comprar o PC portátil Anbernic Win600 azul com 16 GB de RAM, ao invés do branco com 8 GB de RAM? Essa tem sido uma pergunta frequente aqui no canal, e é isso que a gente vai descobrir hoje nesse vídeo comparação. Esses dois consoles portáteis têm uma AMD 3050e, e eles estão exatamente com a mesma configuração. Absolutamente tudo que eu configurei aqui dentro deles está descrito lá dentro do meu site, onde eu tenho um guia escrito passo a passo para deixar igualzinho o meu. Tem link aqui na descrição, e só para pontuar rapidinho, os dois estão usando o mesmo TDP em todos os jogos, e ambos estão no Windows 11 com todos os drivers atualizados. Eu fiz o mesmo overclock de memória RAM nos dois aparelhos, mas a versão de 16 GB eu fiz uma VRAM de 4 GB, enquanto a versão de 8 GB eu mantive a VRAM de 2 GB. E por todo esse vídeo vai ser possível observar o FPS dos jogos. Para mostrar o FPS eu uso o programa MSI Afterburner em conjunto com outro programa chamado Riva Turner. E de novo, para deixar exatamente como eu deixei, tem um guia bem completo dentro do meu site, victoriemini.com ou .com.br. Eu confesso que eu achava que eu não ia ver diferença entre esses dois modelos, mas, como vocês podem observar, a diferença é óbvia. O Win 600 com 16 GB de RAM tem uma melhor performance sobre o modelo branco com 8 GB. A responsável por essa diferença eu acredito que seja a VRAM aumentada de 2 GB para 4 GB nesse modelo azul. Esse processo acaba tirando um pouco da carga da GPU, que em muitos casos está lá no 100%. Eu testei diversos PC games, alguns mais pesados, outros mais leves, e um caso interessante foi o Hollow Knight, que no Win 600 de 8 GB ele tinha frame limit ativado em 60 FPS, e eu não consegui desativar na configuração. Enquanto o Win 600 azul de 16 GB, ele vinha com o FPS limit desativado e passava dos 100 FPS em muitos momentos. Mas a diferença também é clara em outros jogos mais pesados, como Shadow of Mordor, que sem configuração nenhuma, a versão de 16 GB de RAM está muito mais jogável. É importante lembrar que todos esses testes foram feitos sem configuração dentro do jogo, para a gente poder realmente comparar essa diferença de performance no estado original de cada jogo. Só abrir e jogar. A única exceção foi o Cult of Lamb, aquele novo jogo da ovelhinha satânica, onde eu comecei jogando com os gráficos no Ultra, e em nenhum dos dois consoles eu consideraria essa performance muito jogável, apesar de dar para jogar, mas depois eu baixei a qualidade do gráfico para médio, o que deixou o jogo muito mais jogável em ambos os consoles, mas, de novo, o Win 600 de 16 GB sai ganhando. Eu acho muito estranho como um jogo minimalista desses tem dificuldade de rodar nesses consoles. O gráfico parece ser tão simples. Por exemplo, eu testei também Resident Evil Revelations, que parece ser um jogo muito mais elaborado e é capaz de rodar em ambos bastante bem. Mas, como também é possível a gente observar, na versão de 16 GB ele está rodando muito melhor. Eu diria que é 100% jogável nesse estado, e esse Resident Evil é um dos meus prediletos. Ele é cheio de reviravolta, plot twist... Eu não quero dar spoiler aqui, mas a maior parte do jogo é dentro de um cassino, e o jogo é muito, muito bonito. Esse foi um dos primeiros jogos que eu zerei no Nintendo Switch, e com certeza eu vou deixar ele instalado aqui dentro do Win 600 azul. Em resumo, esse Win 600 azul com 16 GB de RAM e 1 TB de SSD, é sim superior ao modelo branco de 8 GB. Mas, se você já tem o Win 600 de 8 GB, você não precisa comprar o Umbernic D16. É possível fazer esse upgrade você mesmo. Removendo os 4 parafusos da parte de trás, é super fácil trocar tanto a memória RAM quanto a memória SSD. Elas estão presas só por parafuso, não estão soldadas na placa, nem nada assim. E depois dos resultados que eu vi aqui nesse vídeo, eu acho que se você já tem um i600 com 8 GB de RAM, super vale a pena fazer o upgrade para 16 GB. Meu próximo objetivo aqui com esses PCs portáteis é instalar SteamOS, o sistema operacional do Steam Deck, e tentar algumas novas ferramentas para controle de TDP. Porque eu já fiz um outro vídeo sobre o SteamOS nesses consoles, vou deixar um link aqui embaixo, mas no final do vídeo eu acabo não recomendando, porque a gente não tinha como controlar o TDP naquela época. E parece que tem aí um novo app que ajuda a corrigir isso. Então me conta aqui nos comentários, que outros testes você gostaria de ver aqui dentro do Umbernic Win 600 com 16 GB de RAM, ou comparativos entre os dois consoles. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.